E aí jovens, aqui quem vos fala, sou o Joe, o Precepto e estamos de volta com mais um vídeo E desta vez, galerinha, vamos começar aqui mais um jogo novo, galerinha, de Apocalipse Zumbi Die Light, esse é, galerinha, Die Light Co-op com o meu irmão Falcão É isso aí, galerinha, vamos começar aqui uma saga online e co-op, galerinha, Die Light Então vamos falar do primeiro episódio, mas antes não esqueça de deixar aquele like Compartilhe o vídeo nas redes sociais se você me ajuda muito E se não tiver nada, se inscreve, então vamos lá, galera O arquivo roubado O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas Ele deve ser recuperado Mais informações Estado atual Suleman enviou o arquivo a um aliado desconhecido Com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade Impedindo-o de expor o arquivo O rádio da GRE pode contornar o bloqueio Esse é seu salva-vidas Não o perca Desde então, Suleman se escondeu e começou a usar um nome diferente Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleman e localizar o arquivo Afim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes Cara, que visão cara, ó Jogo muito foda Caraca, a mão da aberta Opa, peraí Opa Já, droga Já não deu bom Já Sério, já quebrou as pernas Já, será? Fala aí, que tipo de criatura é essa? Opa Quebre as pernas dele O, 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 peraí Quebre-o para o Rice Pra cá, ó Todos vocês Para O barulho vai atraí-los Ah, é Tá com medinho Ai Que foi isso? Caraca Desgrama Tirei Tirei Oh, oh Recuar, recuar Oh, oh Que isso Caraca Solta Sai Caramba Quem é esse pessoal? Valeu, cara Temos que sair Bobó Temos que sair Bora Ó Valeu Caraca Valeu Valeu Galera Meu Deus Fecha Abra a porta Meu Deus Caralho Caralho Caraca Caraca Prepare o hangar Tem um cara ferido na cabeça E mordido no braço Sim Caraca Apesar que eu tô aqui Disfarçado Cara, muito bom Esse jogo, hein Galerinha Lembrando que Esse primeiro episódio Vai ser Só eu jogando E no próximo Já vai ser Co-op com meu irmão Galerinha Vamos lá Cidade de Haran Muito bom Cara Então bora, né E agora Faz isso você Você tá assustada Não tô não Então vilisca ele Ele piscou Que é? Ele piscou de novo E se ele for um zumbi? Zumbi Corre Criança Ai Tô tonto Olha só Caralho Primeira pessoa Galera Eu não sou muito fã Jogo de primeira pessoa Mas Die light Né, cara Die light Temos que abrir a sessão Pra onde é que eu vou Tô perdido Pera Pera Ah, tá Aqui As crianças Caralho Onde eu tô? No paraíso Onde mais seria? Ok Chega de piadas Vá pra sala 190 O chefe vai te explicar O chefe O que quer dizer 31? Pergunte pro chefe A voz dele não combina, né? Não combina com a cara dele É o que dizem Como é que é? O seu número Você foi o 31º infectado Fui a 18º Tudo aqui é contado Uma dose a menos de antesina Um infectado a mais Mais um runner perdido Caraca Vambora Tá falando de mim? Agora ele que vai pegar a antesina do Amir Eca Onde fica a sala 190? Lá em cima Lá em cima Tá emburradinha, né? Sabe por que o seu amigo morreu? Sou culpado, não E você é? Rain É 31 Ah sim É E sua cabeça? Minha cabeça Então Escuta Até que o chefe autorize Você não tá na lista Então vai falar com ele Assim que possível Pra agilizar as coisas Agora Com licença Eu tenho que ficar na lista Ou não Essa voz do cara É a voz do governador Não sei se vocês lembram Acho que é a terceira temporada Do Walking Dead A voz do governador Eu tô procurando o chefe Ele tá aí dentro É você, 31 Pode entrar 31 31 Caraca Sou o preceptor Meu filho Onde é que tá o manezão Ah, deve ser esse Já ia bater na cara Aqui no vidro Eu tô procurando pelo É você que é o chefe? Que foi só jovem demais Algum problema com minha idade? Não Você queria falar comigo? Ótimo Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso Um tipo de abrigo? A gente chama de torre Brack e os runners dele Ajeitaram ela há uns meses E vivemos aqui desde então Passando entregas aéreas Limpando ruas Saqueando E salvando pessoas Pois é Eu queria agradecer aquela garota Ótimo Porque se não fosse por ela Você estaria mastigando O joelho de alguém Aliás, a sua antizina Foi destruída A única coisa que Jade resgatou Foi seu rádio Ah, legal Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade Acho que preciso dele Mais do que você Acredita, cara Acho que não Tudo bem Pegue então Ixi Que isso? Sabe por que os runners Arriscam suas vidas Por causa de caras como você Agora você pega a antizina Que era de outra pessoa E não quer nem dividir O seu equipamento? Aí Eu não tenho tempo Pra lidar com você Eu perdi o contato Com um dos nossos Graças a esses rádios De merda que temos Me faça um favor Pode ser? Não quero ver mais você Ou esse seu rádio nojento Então trate de ser útil Em outro lugar Nós não toleramos Preguiçosos aqui na torre Todo mundo Todo mundo emburrandinho Isso não é justo Eu não sou preguiçoso Eu só Ei Chefe Nem entende Sabe aquele cara Que eu te falei? Ele está no décimo terceiro andar E pode estar preso Ou em perigo Volte depois Ah, tá bom Eu não sou o chefe Já vende mais Lembra? Ah, tá Ah, Breakin Que é o chefe Saquei Hum, tá Então Pra onde o mapa Tá falando? Eu sou preguiçoso Bora Bora, bora, bora E aí, doido Ou doida Sei lá Aonde pensa que está indo? Vai Pro décimo terceiro andar Pegar umas coisas pro Rahim Décimo terceiro? Merda Isso vai ser um trabalho sujo Mas todo mundo aqui tem que trabalhar pesado, né? Trabalho sujo? Ih, não estou gostando não, hein Não estou gostando Cadê? Cadê? O que é isso? Caralho Parece que pegou uma pessoa Espregou aqui no vidro Ai, que susto Eu pensei que tinha um bebê Morto Não sei se é bom ou ruim Ele não está aqui Cadeira de roda Calma Calma Mas o que? Peguei esse castete aqui Vamos lá Agora é simples Vamos lá Quem gritou? Caraca, zumbi Vem, vem, vem Toma Vai já Só um Que você estava entrando aqui Eu cortei meu braço Eu estava fugindo dele Ah, tá bom Não precisa chorar não Você realmente tinha que matá-lo? Claro Droga Esse era Era meu irmão Eu vim aqui para tentar ajudá-lo Já estava fedendo, cara Tá tudo bem Eu vou conseguir ajuda Rahim, aqui é o Crane Eu estou no décimo terceiro andar Escuta O cara de você Se machucou bastante Tentando fugir de um zumbi Saca, meu Deus Vai, droga Trinta e um Você foi atrás do Mark? Tá tudo bem aí embaixo? Tá segura o suficiente agora Ok, não se mexa Vou mandar a Lina aí embaixo Tá bom Então, e agora? Tem que falar com ele, será? O que foi, doidão? Fala aí Fica parado A Lina vai chegar rapidinho Gaze Você tem que achar gaze E álcool Combine O que mais? Cafézinho? Isso vai parar o sangramento Por favor Rápido Tenta ficar calmo, tá? Tá bom Eu já volto Pera aí então Vou caçar então Gaze Álcool Onde é que eu vou achar Gaze Álcool Gaze Álcool Gaze Álcool Lanterninha Boa Boa Tenta topíssima Tem uma área que tá escuro Né? Peraí Não é o que eu preciso ainda Tem que virar tudo, né? Geladeira Ah, geladeira Uh, aí sim Ótimo Agora só falta o Gaze Ah, gaze Trancadas Não abre Não abre Vamo lá Deve tá por aqui esses itens Esse item que tá faltando, né? Pode ser aqui, né? Não Banheiro Pode ser banheiro Não, não tem Ah Aqui Isso, garoto Acho que isso é tudo que eu posso encontrar Vamo tentar Acho que é só isso Fazer Ah, tá Criando Kit médico Ah, beleza Agora só usar no bichinho Lá Só usar no bichinho Tomei, doidão É, eca Ok, quem se machucou? Ele tá sangrando bastante Deixa eu dar uma olhada Gaze e álcool, hein? É simples, mas vai funcionar Ah, eu sou o cara Obrigada pela ajuda Eu cuido dele agora Tá bom Ih, doido Tá bom trabalho, 31 Beleza Ei, 31 Nada mal pra um novato Acho que te subestimei Ah, falei Deixa isso pra lá Eu só quero retribuir o favor Ótimo Vem pra cá Precisamos conversar sobre o seu papel por aqui Tá bom Tinha que esperar a conversa Vamo lá então Vamo lá então Vê o que o doidinho quer Agora tipo, já agradei ele Agora já vai me tratar melhor Na certeza Beleza, resolvido Foi tranquilo O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver Rahim, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Nini Cargas explosivas? É sério? Que? Explosivos? Eu nunca falei isso Ah, por favor Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida Eu sei o que eu tô fazendo Ah é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe Não, não sou A nossa mãe morreu Ah E você deveria ser mais legal comigo Eu sou sua única família Ainda mais agora que o Amir morreu São irmãos Você é a Jade, né? Sério Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim E dizer que eu sinto muito pela sua perda Eu devo a minha vida a você e a Amir Sim, você deve Quer retribuir o favor? Sim Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate Tá bom Ah, irmãozinho Nada de explosivos, Rahim É Bichinha braba, hein Aí, doi Então, fiz o bastante? Posso falar com o Brecken agora? Primeiro, troque de roupa Eu deixei roupas novas no seu quarto Número 194 Porque eu fui salvar a vida do seu amigo Estamos gratos, mas sério, vai me fazer vomitar Depois que se trocar Que cara é chato Beleza, vamos lá dar uma roupa de roupa Cara é chato pra caramba Onde é meu quarto? Fala comigo aí Tô procurando meu quarto Tô procurando meu quarto Não podia ser aqui, né? Acho que não Ah, tá Posso tomar Trocar meus trajes aqui, né? Por enquanto Só tem esse Beleza Nem tomei banho Só truque de roupa Se quer ficar aqui Vai ter que provar que tem habilidade Calma assim Então vá pra academia Hum, tá bom Tá bom O cara é chato Ah, tá É, uns lances, tá? Não precisa É, usou o elevador, né? Vamos ver Não, não, não Não, não é que não Oi, você viu um baixinho Um baixinho aqui ali Me te dá chefinho Onde é que esse cara tá? Ô, acorda aí Eu tô procurando um baixinho Me te dá essa bichão Não, mas Onde é que esse cara tá? Ó, muita comida aqui, hein Vamos ver mais pra cima Ah, tá Ah, tá Entendi Caraca Cuidado, seu louco Então, tá esperando o que? Vem aqui O que você quer? Ah, treinamento de parkour Legal Be-i-li-zura Vamos lá Ah, vai ser moleza Opa Errei Bora Acho que vai se sentir em casa Um traste num guindaste Safado Ah, tá Caraca Caramba, cara Que visão, hein Muito massa, cara Caraca Equilíbrio total Pronto Que mais, ô mané Bem-vindo à nossa academia Primeira coisa Você tem que aprender a correr O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora Pule até lá embaixo Quê? Você tá louco? Vai você Pula você então, ô mané Cara, você não pode estar falando sério Ele vai pular? Ô Vai Caraca É louco Vai Vai Fio da puta Eu tenho que pular ali? Isso só pode ser brincadeira Caraca Então tá, né Meu Deus Ah Tá Cheio de lixo aqui Saco de lixo Tá bom Bora então Ó Segui a seta Cadê ele? Ah Tá baixando Pulando Ah Legal Muito bom Segui a seta Ah Pula ali De boa Correndo Tá bom Peraí 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 Ah Nossa Que susto Cara Tive que não dá conta Cala a boca E agora Nossa Pula ali Legal Ah De boa Porque não tem Nenhuma rede Ah Peraí Aonde Onde tem que subir Onde é que tem que pular Caraca Meus favoritos Meus favoritos Tendurar E subir Você não sobrevive Nem dez minutos Se não puder fazer isso Ah é Tá bom Droga Cai E cara Ah nem Bora Pronto De boa Bora De boa De boa Ah Como é que eu volto Ah Peraí Não dá Hum Tá Chega Certo Bora Vai mais não Ah Tá Onde eu pulo Ali Hum Legal Passar na tabinha Aqui Car Esclama Pera Foi um grilado Peraí Bora Galera Isso aqui é mais um tutorial Cês tão vendo Mais um tutorialzinho Pra gente aprender Fazer o parkour Beleza No próximo vídeo Galera Aí sim vai começar Cara Peraí Ah Esse vai ser muito massa Eu e meu irmão Em copy Obrigado Oh 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 Mentiu pro cara Porque somos policiais Né E agora Cadê você Doidão Cadê você Cadê você Maluco É Galera Então Esse aqui é só um treinamentinho Mesmo Eu já Já tô Já aprovado Já Né Deixa eu voltar ali logo Ah tá Já tô Praticamente Aprovado Já No teste Aqui do baixinho Peraí Peraí Tem que voltar Né Bora Isso Caraca 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 Beleza Mas passou De boa Então Tranquilo Galerinha Então é isso aí Vou Vamos continuar Na sequência Galerinha Na sequência Vamos começar O copy Isso mesmo Galerinha Die light Copy Vai ser muito Foda Galerinha Não perca A sequência Com o meu irmão Galerinha É É isso mesmo Vou Deixa eu ver Mais nada Aqui pra lá Agora eu acho Que eu só vou Encontrar o doidinho Ali E Pronto É isso aí Galerinha Vamos ficando Por aqui Se você gostou Já deixa Aquele like Compartilha o vídeo Na descrição Se você me ajuda Muito Como sempre E se não Se inscreve Galerinha Não perca A sequência Dessa história Que tá Muito foda Esse jogo É muito Foda Memo Muito obrigado Por assistir o vídeo E até o próximo Simbo